Fala aí desse projeto aí, como é que surgiu, como surgiu a ideia. É, eu e o Caio pegamos um trabalho para poder fazer juntos, né? Que envolveria a parte da administradora e envolveria a parte da contabilidade também. Então, nós ficamos trabalhando junto uns dois, três meses, né, Caio? Foi. Foi um trabalho bem grande que a gente pegou. A gente ficou trabalhando junto e ali a gente foi conversando, eu falei para ele que eu tinha mais ou menos um projeto, não estava desenhado igual o projeto que está hoje, era ainda só uma sementinha mesmo. Eu falei, Caio, eu tenho uma ideia de fazer uma coisa assim, assim, assado, que é para ajudar os outros empreendedores que passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E aí foi uma amadurecendo essa ideia, amadurecendo, eu falei, vamos começar a fazer umas lives no Instagram? Vamos. E o nome do projeto? Aí não sabia o nome, não sabia o nome. Aí o Caio veio com a ideia da última linha, porque a última linha é o mais importante que tem na empresa, é a última linha ali, né? Todo empreendedor abre uma empresa pensando no dinheiro que... Na verdade, eu nem sabia da última linha, eu aprendi naquele dia lá. É o indicador mais importante, é quando sua empresa deixa de lucro, né? É, exatamente isso. E todo empreendedor trabalha em prol de melhorar a última linha, né? Seja através do aumento do faturamento, seja através da redução de custos, mas tudo focado em aumentar a última linha. O Eduardo, nós nos conhecemos, acho que uns 20 anos. A gente trabalhou junto na Mil, na recepção. O Eduardo me treinava. Treinava o quê? Venda? Não, na recepção, atendente. E do pronto-socorro. Pronto-socorro. E aí, eu já tinha lançado um e-book para contadores, como você montar seu escritório. O Eduardo já tinha lançado um e-book sobre mindset, qualidade de vida. E a gente conversando, eu falei, ah, o Eduardo, tem um e-book. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, eu tenho espaço para gravar podcast. Eu falei, sério, sério. Eu falei, meu, vamos fazer um projeto para dar cursos, para a gente levar informação de tudo que a gente aprendeu sendo empresário. Porque o nosso projeto, a última linha, está sendo falado de empresário para empresário. Então, tudo que a gente está falando para você, ou para todo mundo que está no workshop, é tudo que a gente vivencia na nossa empresa. Então, tudo que nós falamos lá, nós já implantamos na nossa empresa, né? Exatamente. Então, a gente fala de empresário para empresário. A gente tem essa autoridade... Não é teoria. ...de falar, ó, eu já errei e vai por esse caminho. Sabe quando a mãe fala, ó, não põe a mão na tomada que você vai tomar um choque? É basicamente isso, né? Não vai por esse caminho que você vai tomar um choque. E como está sendo a recepção desses empreendedores que têm entrado em contato? Esse projeto, a gente fez o nosso planejamento e era para o segundo semestre de 2024. Aí nós conhecemos, fomos em um evento que não tem nada a ver com a nossa área. Eu sou contador, eu sou Eduardo, administrador de condomínio. Nós fomos em um evento de terceirização de mão de obra, facilites limpeza. E segurança. E segurança. Conhecemos o Duque. E o Duque, que é especialista em vendas, chegou lá e falou, não, eu conheço, tem um amigo que ele vai arrumar um lugar para a gente palestrar. Se vocês têm esse projeto, se vocês quiserem, eu arrumo para vocês. E aí aconteceu que foi em dois meses que a gente tinha lançado, já demos o primeiro workshop. Foi, na minha opinião, foi um sucesso porque o questionário que o pessoal nos avaliou foi excelente. Claro que a gente tem muito que melhorar, mas foi uma experiência incrível e eu acho que todos saíram de lá com pelo menos uns três insights fácil. E eles têm no Instagram última linha, como é? Arroba, última linha? Última linha oficial. Arroba, última linha oficial. Eles têm uma live toda terça-feira, né? É isso? Toda terça-feira às 19 horas. 19 horas. Papo ali de uma hora com... Com empreendedores, empresários. Como estão sendo essas lives aí? O que os empresários têm compartilhado nesse tempo aí já? Há dois meses compartilhando experiência. É sensacional essas lives. Estão sendo muito legais porque a gente começou o projeto só com a ideia das lives, que nem o Caio falou, né? Depois já veio o workshop, a gente já está fazendo podcast, mas a início... Palestra. É, a palestra. Mas começou tudo com a ideia da live, né? E a gente... A nossa ideia é toda semana trazer um empreendedor diferente e trocar experiência mesmo para quem está começando agora aprender com essas experiências. E está sendo sensacional. Acho que quem mais aprende é a gente, né, cara? É, quem mais aprende é a gente. A gente aprende toda semana. Se alguém pegar ali toda semana e assistir nossas lives lá, algum empresário, com certeza eles vão ser um empresário melhor porque vem muito ensinamento ali. É a experiência do próprio convidado de vocês juntos. Nós recebemos desde uma atleta olímpica de natação, a Beatriz Disotti, até uma pessoa que está começando a empreender. E tudo está... Começando um negocinho pequeno. Tudo está interligado. Desde o atleta de alto rendimento e de sucesso até aquela pessoa que está começando. Isso para a gente é incrível porque a gente aprende com todos. Com todos. Eu acho que... E se você é empresário e quer participar da nossa live, segue a gente, arroba a última linha oficial, manda lá no direct que a gente te convida. Está convidado. Aproveita a oportunidade de contar a sua experiência e está até divulgando, que acaba divulgando a sua empresa, o seu negócio. Vai o Anderson, que participou. Ele vai estar terça... O Anderson vai participar agora, terça-feira. Ele participou do nosso workshop. Ele tem uma empresa de facilites de limpeza. e a gente está aberto para todo mundo, não é, Edu? Teve a Joyce, também sensacional. A Joyce tem uma empresa de embelezamento do olhar. Olha esse nome, embelezamento do olhar. É que a gente é homem, não é? A gente não fala nem o que é isso, mas os cílios, enfim. A live dela foi sensacional. Ela tem um empre... Ela é pura... O empreendedorismo... Raiz? Na veia. Na veia. Corre na veia dela. É incrível. Enfim. Acho que é isso, né? Bacana demais as lives estão sendo. Quem tiver oportunidade, assista, porque... Aproveitar. Mas eu queria saber assim, qual você falasse uma chave aí? Alguém quer começar um negócio agora? Procurasse mentoria. Fale assim, ó, eu quero a mentoria de você, eu quero abrir um negócio. Qual a dica que você dá para aquele que quer começar agora? Aquele que está ou está começando tem um mês, dois meses, ou que vai abrir agora? Qual a dica que você daria para essa pessoa que está começando ou quer começar? É, uma dica que eu estou dando para todos os empreendedores é porque, assim, a gente se especializa naquilo que a gente vai fazer. No meu caso, quando eu fui abrir a administradora, eu fiz um curso de administração de condomínios, fiz estágio numa administradora de condomínios, só que a gente não se especializa em empreender mesmo, né? Então, assim, a gente tem que... Além do curso, de fazer cursos na área que a gente vai empreender, por exemplo, a Joyce, como o Caio falou, ela tem que fazer cursos lá de cílios, de sobrancelha, de toda essa área, mas tem que fazer curso também de gestão empresarial, né? Então, uma dica que eu dou é não se especializar somente naquela área que você pretende empreender, se especializar também em fazer gestão mesmo, né? Gestão de empresa, gestão de negócio. A partir do momento que você crescer, você não vai mais ser o Caio contador, eu não faço mais contabilidade, eu sou gestor, então eu tenho uma equipe para... A minha equipe faz a contabilidade, o Caio é gestor, então eu tenho que ficar vendo estratégias de economizar para o meu cliente, enquanto a minha equipe faz o débito e crédito. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se qualifique no seu ramo, se é uma pizzaria, vá aprender a fazer pizza ou hambúrguer, não é fácil empreender, você vai ter dias que você vai querer jogar tudo por alto e falar, não, não quero mais essa vida para mim, mas é muito gratificante. Se planeje, faça um planejamento, mesmo que baixe, coloque algumas metas e objetivos para o ano e como você vai alcançar e tenha sempre as finanças muito bem detalhadas, mesmo que seja num caderno, todas as entradas e saídas você tem que anotar. Até essa pergunta aqui é...